Lista dos 5 animais incríveis que vivem na Austrália A Austrália sempre atraiu olhares de muitos, seja por suas belezas naturais ou por seus animais bizarros e únicos. Muitos desses animais podem assustar, mas outros são muito fofos, mas são muito poucos conhecidos, por isso trazemos alguns animais extraordinários que só vivem na Austrália, para você se encantar. Mas antes, se gosta do conteúdo desse vídeo, já deixa aquele like para mais pessoas assistirem ao vídeo, e também se inscreva no canal para perder mais nenhuma novidade do canal. Agora, vamos ao vídeo! Número 1 – Ornitorrinco Um dos animais mais icônicos da Austrália e é conhecido por ser um dos únicos mamíferos que botam ovos para gerar seus filhotes. Ele também tem um bico semelhante ao de um pato e pés com membranas, como um pato ou uma lontra. Mas apenas os machos possuem uma pequena garra em suas patas que contém veneno, pode ser usado para lutar contra outros machos, ou se defender de predadores. Número 2 – Equidna O equidna é outro animal mamífero que põe ovos e tem características bastante incomuns, incluindo espinhos como os de um porco espinho e uma língua muito comprida e pegajosa, que ajuda na alimentação. E assim como os ornitorrincos, as equidnas não possuem mamilos, por isso os filhotes sugam o leite da mãe que escorre em seus pelos. Número 3 – Canguru Arborícola Também conhecido como Dendrolagus, é um marsupial que vive nas copas das árvores. No nordeste da Austrália, sua aparência se assemelha muito ao do canguru tradicional. Ele também tem garras afiadas nas mãos e nos pés para ajudá-lo a subir nas árvores, além de um pelo bem espesso que o protege das chuvas tropicais. Número 4 – Diabo da Tasmânia O diabo da Tasmânia é um marsupial carnívoro que se assemelha a um pequeno urso. Natural da ilha de Tasmânia, que pertence à Austrália, está ameaçado de extinção e nos anos de 1990 uma doença quase os dizimou. E hoje em dia o governo de Tasmânia tenta manter os animais saudáveis em cativeiro, para evitar seu desaparecimento. Número 5 – Água-viva Erucandi A Austrália também é conhecida por sua vida marinha perigosa, e um desses animais marinhos perigosos é a Água-viva Erucandi, uma das mais mortais do mundo. Ela é pequena, podendo medir até os 30 milímetros, mas seus tentáculos podem chegar a medir 75 centímetros de comprimento, e é transparente. Sua picada pode causar dores agonizantes, chamada de Síndrome de Erucandi, e pode até mesmo levar à morte. E mais um vídeo chega ao final. O que achou da lista? Deixa nos comentários se você já conhecia algum, ou se algum deles é novo para você. Compartilhe com os amigos, para mais pessoas possam conhecer mais desses animais tão únicos. Mas não sai ainda, irei deixar mais vídeos de animais diferentes que, tenho certeza que vai adorar. Nos vemos no próximo vídeo. Landejos e tchau!